Várias vezes adiado devido às condições climatéricas, o fogotão Vega da Agência Espacial Internacional pôde finalmente ser lançado com sucesso na noite desta quarta-feira, a partir da base de Curu, na Guiana Francesa. A bordo, 53 mini-satélites de 21 clientes distintos de 13 países, que partilharam assim os custos da operação. A missão VV-16 representa a validação do novo serviço europeu de lançamento de pequenos satélites, usados nomeadamente para a observação da Terra, comunicação, desenvolvimento tecnológico ou pesquisa científica. No mesmo dia, a NASA testava no deserto do Utah um novo motor de fogotão construído pelo conglomerado norte-americano Northrop Grumman. A Agência Espacial dos Estados Unidos prevê usar dois motores deste tipo para lançar o mais poderoso fogotão jamais construído pela NASA. Uma primeira missão não pilotada está prevista para ser lançada do Centro Espacial Kennedy já no próximo ano e o primeiro voo tripulado deverá acontecer em 2023. Os Estados Unidos prevêem uma nova missão à Lua que deverá integrar a primeira mulher a pisar solo lunar para 2024.